Eu entrei em 2009, eu cadastrei meu currículo no BNE e passou uma semana e já me chamaram para fazer a entrevista aqui. Depois que eu fiquei quatro meses na recepção, eu passei a fazer auditoria de currículo no BNE, já comecei a me envolver mais com a parte dos candidatos, fazer auditoria dos currículos e daí eu fui convidada para entrar na parte de cargos e salários como estagiária mesmo. Eu esclareço dúvidas em relação à área de cargos e salários, seja na parte de legislação ou não, então as filiais, os clientes pedem um auxílio em relação a essa área, eu sempre o ajudo de alguma forma. E eu também cuido do Salário BR, que é a Pesquisa Salarial e Descrição de Cargos, que está relacionada à área, e cuido do Quero Aumento, que é o projeto para a pessoa física, para receber as contribuições para a Pesquisa Salarial do Salário BR. Amadureci muito como profissional, gosto muito do que eu faço, muito mesmo, evoluir de uma forma que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Hoje eu gosto de ajudar as pessoas, isso que foi uma coisa que eu me encontrei, ajudar as filiais, ajudar todo mundo que me procura. E eu acredito que mais evolução pessoal também, porque nós criamos amigos aqui dentro, então são pessoas que a gente acaba adquirindo vários conhecimentos, a gente vai evoluindo como pessoa também por essa troca de ideias, troca de conhecimento. Quando eu entrei, eram 200 funcionários, nem isso. Então eu vi a evolução da employer, eu evoluí junto com ela. Então hoje passamos de 500 funcionários, então o que me motiva é esse crescimento junto com a empresa. O Dr. Marques foi o meu grande inspirador, porque eu aprendi muito com ele. No começo ele até falava que era um relacionamento de amor e ódio, porque a gente brigava muito. Porque eu não compreendia muitas coisas, ele é muito conceitual, então ele conhecia muito mais coisas do que eu. Então ele passou parte de tudo que eu conheço, foi ele. Não tenho palavras para agradecer o quanto ele me passou de conhecimento, o quanto ele fez as nossas discussões valerem muito hoje em dia. A diretoria, nem se fala, já trabalhei com alguns diretores aqui, aprendi muito. Foram pessoas que me deram muita oportunidade internamente, como o Messo, o Marcelo. Eu me sinto muito grata de ter essa proximidade com eles, de poder aprender sempre. E poder evoluir junto e conseguir um pouquinho do conhecimento que eles têm, que já é muito grande de mercado. Parte da minha personalidade como profissional foi employer. São seis anos, mais de seis anos, não é da noite para o dia que essa proximidade veio se formando. Então, como eu tive bastante visibilidade em relação aos projetos que eu assumi, isso me fez virar uma pessoa um pouco mais profissional, que se coloca em uma postura mais ética, correta. Então, isso veio da minha formação aqui dentro. Então, foram seis anos que foram muito importantes para mim e fazem a pessoa profissional que eu sou hoje. Estou bem feliz nessa minha trajetória que eu construí até agora. E para os que virão, eu acho que a empresa só tem que crescer e as pessoas só têm que evoluir. E a gente está aqui para evoluir. Então, eu acho que isso é o mais importante.